Foi uma noite violenta aqui em Londrina, hein? Na rua Mário Gilblin, no Jardim Santiago, na Zona Oeste, diz que várias pessoas estavam sentadas na calçada, em frente de uma casa, quando um carro branco passou e começou a atirar. Abriu fogo contra todo mundo que estava lá. Sabe quantas cápsulas foram encontradas? 30 cápsulas foram encontradas pela perícia. Sabe o resultado de tudo isso? Dois mortos e um adolescente ferido. Vinícius Buganza, 6h53. Enche a tela do Cidade. Os estojos de pistola ficaram espalhados por toda parte. Mais de 30 cápsulas. As paredes, cravadas de balas. Deixando clara a intenção dos criminosos de executar as vítimas. Dois homens foram atingidos por diversos disparos e morreram na hora. A dupla ficou caída na calçada, em frente a uma casa. Os socorristas do Cidade foram acionados, mas já não havia mais o que fazer. Uma terceira vítima, um menor de idade, foi atingido no rosto por um tiro de raspão e foi levado por conhecidos à UPA do Jardim do Sol. Ele não corre qualquer risco. O crime foi aqui, na rua Mário Jublin, no Jardim Santiago, zona norte de Londrina. Testemunhas disseram à polícia que dois homens chegaram em um Fordicá, estacionaram e já desceram atirando. Depois de descarregarem as armas, eles fugiram do local. A motivação, a certeza desses homens de irem até para o local e efetuar esses disparos de arma de fogo, tudo dá a crer, pela narração das testemunhas, que eles tinham esse intuito claro de executar as pessoas que estavam ali no local. Agora, quem eram realmente os alvos? Se as pessoas que estavam todas ali no local, inclusive o adolescente que estava ferido, será que eles eram alvo ou simplesmente estavam ali por coincidência? O fato é que várias testemunhas narraram que os homens efetuaram esses disparos, não se preocupando que alguém mais pudesse ser ferido ali no local. Os dois mortos foram identificados como Jefferson Celestino Gerf, de 34 anos, e Moacir Gasparini Jr., de 31 anos. A dupla já tinha diversas passagens pela polícia. Os corpos foram levados para o IML para passar por perícia. Esses homens, a princípio, tinham diversas passagens pela polícia, eram conhecidas no meio policial, principalmente pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Há uma hipótese, há uma possibilidade de que esse caso se trate de um acerto de contas, principalmente em decorrência de dívidas, principalmente em decorrência de diversas apreensões que estão sendo realizadas aqui na área da 4ª CPM. Alguém pode ter uma responsabilidade na perda dessas drogas e acertos de contas estão sendo promovidos. Mas isso é só hipótese que deve e vai ser trabalhada e investigada. É claro que o nosso serviço de inteligência estará prestando todo o apoio, está acompanhando o caso, principalmente para prestar subsídio para a delegacia de homicídios que está acompanhando esse caso. Legenda Adriana Zanotto